Neste momento, a Conab apresenta os resultados do sétimo levantamento da safra de grãos 21-22. Vamos acompanhar. Na evolução da estimativa de produção, comparado ao sexto levantamento. Muito obrigada, Rafael. A palavra é sua. Bom dia, Candice. Eu que agradeço. Vou sim, aqui a gente vai falar um pouco sobre o clima e como que ele impactou aí nas condições das lavouras e quais foram os efeitos aí nas produtividades de cada cultura. Então, esse é o nosso sétimo levantamento da safra de grãos, conforme falado pelo diretor-presidente, realizado ali de 20 a 26 de março. E falando sobre o clima, especialmente sobre chuva, a gente teve uma surpresa positiva. Não vou falar sobre o clima... Bom, nós estamos acompanhando agora o Rafael da Conab, trazendo esses dados sobre o sétimo levantamento. O que a gente tem de destaque, como vocês estão observando aí na nossa highlight, é o seguinte, produção nacional de grãos está estimada em 269,3 milhões de toneladas na safra 21,22, o que ainda é um número muito otimista, né? De acordo com a Conab, porque ele ainda reflete ali uma alta de 5,4% ou 13,8 milhões de toneladas superior à obtida na safra 20,21. No entanto, gente, se a gente pegar o primeiro levantamento da Conab, que vinha aí numa marca muito interessante de estimativa de 288,6 milhões de toneladas, ou seja, quase 20 milhões de toneladas a mais, no que representa agora esse sétimo levantamento. E isso, claro, a todas as questões de adversidades climáticas, principalmente que aconteceram nos estados do sul, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, também em partes de Mato Grosso do Sul. Pode encher a tela aqui para a gente, para a gente continuar trazendo os destaques. E olha só, para dar em destaques as culturas para vocês. De acordo com o levantamento, a área plantada total no país ficou estimada em 72,9 milhões de hectares, ou seja, um crescimento de 4,4% se comparado à safra 20,21. E os maiores incrementos da área são observados na área de soja, com 4,1% ou 1,6 milhão de hectares, e milho, com 6,5% ou 1,3 milhão de hectares. Ou seja, nos resultados aí também, para cada cultura, a soja com produção prevista em 122,4 milhões de toneladas, uma redução de mais de 11%, de 11,4% em relação à safra anterior. Vamos agora ao milho. O milho, a produção está estimada em 115,6 milhões de toneladas. Aí é que está a questão, né? Que o milho, segundo a safra, deve sim trazer esse equilíbrio para o que ocorreu em relação à safra de verão de soja. Então, a segunda safra de milho, ela deve compensar de alguma maneira. A previsão é que chegue a 115,6 milhões de toneladas, o que representa 32,7% a mais em relação ao ciclo anterior. E aí a gente vem para outras culturas que têm se destacado positivamente, como é o caso do algodão, que as condições climáticas têm favorecido o seu desenvolvimento ali, aliados às questões de área, e também resultando aí numa produção estimada em 2,83 milhões de toneladas da pluma. E também vem um grande destaque, além do milho aí que eu acabei de comentar, 20% superior à safra passada estimativa de produção. Então, os destaques e detalhes você acompanha aqui ao longo da nossa programação. Então, Conab acabou de divulgar, segue essa safra, digamos que ainda, de certa forma, otimista, que segundo eles está maior do que a 2021, porém quase 20 milhões de toneladas a menos em relação à primeira estimativa, ao primeiro relatório divulgado. Estamos no sétimo.